Fala galera do YouTube Oi, estamos aqui de volta depois de um tempo sem postar vídeo nesse canal Peço perdão, vou contar aqui o que aconteceu No último vídeo eu falei que tava doente Tá meio ruim de gravar as coisas, tô só tomando água E aí eu fiquei muito doente, eu fiquei muito, tudo o que poderia acontecer E aí logo quando eu fiquei bom, eu fui pra São Paulo, aí fui pra BGS E aí o que acontece? Teve uma pandemia após BGS, aí agora eu tô bem Depois de tudo isso eu tô bem Só que eu não tô na minha casa Eu tô agora em Curitiba na casa da minha namorada Tá, aí eu já desaprendi a gravar vídeo de novo A gente tá aqui agora, tá Continuando aqui a nossa saga do Minecraft Eu consegui adotar o... Cuidado, tome cuidado, né Ainda tô meio doente, tá, só pra falar Por isso que a minha voz tá... Tá, vamos pegar mineral A gente tem aqui uma picareta Que é na verdade uma música rock E vamos descer, dá pra fazer a nossa mina aqui, ó A gente vai descendo já Ó, já tem carvão aqui, mano Vamos aproveitar, né Eu gosto do Sr. Coal Mano, por que eu tenho a impressão de que eu já peguei isso aqui tudo? Tá pegando vários Sr. Coal Olha, ferro, ok Fonte E Sr. Coal é maneiro também Esse aqui eu jogo, eu gosto Subir, né Uh, coisa boa é quando não demora pra subir, né Ave Maria Tá bom, aqui, ó Deixa eu ver como é que é a carne podre A carne podre, mano, maneiro É bem, é bem realista Ih, mano, eu perdi meu... Mano, roubaram o Minecraft in Table Mano Mano, roubaram Pera, eu fiz isso aqui Caramba, eu preciso assistir Eu fiz isso aqui Um fragmentado jogando Minecraft Agora a gente pega Iniciar a competição E coloca aqui tudo em volta Aí, ó E fizemos uma embalagem, mano Foda Uma embalagem A gente bota aqui a embalagem Bota aqui aves E bota o Sr. Coal Embaixo Preciso comer Aí eu vou minerar Ó Acontece frango O nome desse, mano Ó, que da hora Isso é incrível, de verdade Comer aqui um acontece frango Tá, vou levar esses acontece frangos aqui Pra lá pra baixo Pra que elas precisem Ah, eu já vou botar um ferro aqui Será que muda o nome? Vai continuar a fonte É, porque é minério de ferro, né? Deixa eu ver Como que será que vai ficar, mano? Vou deixar o mouse aqui já Recurso Bacana, bom Tá, tá aí a fornalha fazendo Vamos lá, vamos começar, tá? Ó, vou começar aqui E a gente vai, mano Vamos encontrando coisas novas Entendeu? O objetivo aqui É encontrar esse aqui, por exemplo Que é Fertilizante químico Eu nem sei como é o nome do original Mas é fertilizante químico Que isso, porra? Mano, que isso? Ah, tá Nossa, que susto, mano Muito da hora Eu amo minerar Acho que já é suficiente Pra gente fazer aqui um Eu tenho só três Três jogos No fogo, mano Da hora Ou no fogo é foda Descendo Será que aqui vai ter alguma coisa? Eita Eu vou descer, mano Iha Ih, tem um Que diabo é aquilo ali? Que diabo é isso? Isso aqui mata, né? Com certeza Eu vou sair daqui, mano Eu vou por aqui, né? Putz Olha Um LED vazio Que da hora Não, por onde que eu vim, mano? Ih, tá vindo Que isso? Putz Eu caí dentro Do Meu Deus, tem muito Que isso? Teia de aranha Ah, tá certo Ah, mano Tem muitas coisas aqui Que eu não sei o que que é Ai, meu Deus Degeneração dos músculos Não Meu, fui beber água Meu Minecraft Crash Legal que a mensagem que apareceu É Pare É hora É que outra vez, mano Eu fiquei doente, né? E aí eu fui no médico Vixe, Maria Só isso mesmo Não, mas tava doendo Que só a minha garganta Não conseguiu engolir nada Virou um podcast aqui, né? Do mine Podcast Do Minecraft Mano, o que que aconteceu? Será que eu morri, velho? Mano, bugou meu mine Puta que pariu Mano, eu não tenho Não tenho um baú Não tenho nada Minecraft O recomeço A série A chat Tu viu como eu tava falando? A chat Eu nem tô em live Tem um cara vendendo cheiro verde Na minha rua, mano O recomeço No meio da série Sempre tem, né? Série de Minecraft Que não tem o recomeço Ave Maria Foi um momento muito emocionante De eu pegando madeira, ó Muito emocionante Esse aqui vale like, hein? Esse aqui vale 10 10 mil likes Comenta aí Mano, ó Vou ensinar um negócio pra vocês Sempre que o YouTube É porque assim O YouTube, ele Ele, tipo Recomenda mais vídeos Pra mais gente A explicação do menino Doide Introdução O quê? O registro de boda Mano, o nome desse aqui É Introdução Ih, tem que fazer mais Introdução Fala, galera Fala, galera Processo de fermentação Mano, ó Por que que Por que que vários YouTubers Ficam falando assim Gente Mas o que que Tipo assim O que que vocês acham Dessa abelha aqui? Ai, comenta aí Comenta aí que eu quero ler os Coment... Quer nada Quer ler comentário Nada Caralho Quanto mais gente Comenta no vídeo O YouTube recomenda O vídeo pra mais gente Ele usa os comentários Pra, tipo Alguma métrica O algoritmo Pra mandar o vídeo Entendeu? E aí Aí a gente fala assim Quem viu essa parte do vídeo Comenta abacaxi Porque vai ter um monte de gente Que... Ah, eu quero comentar abacaxi Pra dizer que eu vi essa parte do vídeo É um jeito É um jeito de engajar Engajamento Sei nem o que eu tô falando Tô doente, mano Ignora tudo que eu tô falando Se você quer que eu Fique milionário Comenta alguma coisa Nesse momento do vídeo E... E tem que ser orgânico Não é a mesma coisa Ah, é todo mundo comentar Alguma coisa Não, comenta organicamente Porque você realmente gostou Viu? Ah, viu como eu sou um YouTuber Humilde Mas também se não quiser comentar Não comenta Mas sim, comentar vai ser Muito legal Não é? Não é? Não é tenha cuidado Não é tenha cuidado Que lindo você tenha cuidado Mano, eu tô até... Eu dei até uma desanimada aqui De... De fazer as coisas tudo de novo Eu vou me apropriar Dessa casa aqui mesmo Tem uma cama Vou botar a crafting table aqui É isso Cadê o meu gato? Pra ele entrar aqui Pra ele não ficar na rua E aí, mano? Vem cá, vem Aqui, ó Sua casa agora aqui, viu? Aqui, ó Sua casa agora é aqui, ó Venha pra cá Venha pra cá Venha, menino Venha pra cá Cadê o... Venha, vem aqui Sua casa Sua casa Vem, mano Aqui, ó Vem, vem, vem Aí Olha o bicho todo... Todo posista E ainda tá ronronando Ô, meu Deus Vou deixar a reserva de comida aqui Porque o dono não vai durar Ô, coisa boa O que é a Yuda Dentsu, mano? Será que é o baú? O que é a Yuda? Coração aberto Mano, o que... Mano, será que é o gato ronronando? É a Yuda Dentsu? Mano Meu Deus Vamos... Porra, tem que... Tem que fazer uma picareta de madeira ainda O grão Tá, vamos lá Deixa eu jogar Minecraft aqui Aí, né? Pegar uma preda Pior que eu tinha uma série de Minecraft no hardcore, mano Mano, eu tenho que fazer uma série no meu canal Que eu ia ver nos meus vídeos antigos Que eu tenho um monte de gameplay horrível Mas só se tiver um milhão de likes E muitos comentários nesse vídeo Aí eu faço Haha Viu como eu sou humilde Tá bom de pedra, né? O que eu tô fazendo aqui? Tu tá deitado ali, macho? Não, bora lá, bora lá Vem cá Vem cá Se deite, se deite Se deite Ih, ó Ih, bicho, é o vidiente Ô, meu Deus O Tommy, cuidaio, cuidado Pronto Vamos buscar rock Pronto Nós estamos quase iguais, né? Só perdemos tudo, mas assim Quase igual, quase igual Nenhum... Nenhum grande prejuízo Pô, gente O que vocês acharam nessa água? Comentem aí coisas Comenta aí Que eu quero trocar ideia com vocês Nenhum youtuber Quer trocar ideia com ninguém Caralho, meu Tá Nem o youtuber Quer trocar ideia com ninguém, não Aí... Mas foi foda essa semana Porque eu fiquei doente Daí ficou meio triste De entrar no meu canal Mano, eu juro Fiquei meio triste De entrar no meu canal Porque eu não tava postando vídeo Eu tava tipo Caraca Eu não tô postando vídeo E aí Fica triste ver o mesmo vídeo lá Um mês Atrás Mas eu tava doente Desculpa Mas também, né? Saco cheiro desse gato já Vai ficar minhando Por quê, man Fique aí Fique Gameplay Emocionante Acho que eu vou acabar esse vídeo mesmo Foi o vídeo mais aleatório desse canal Que é só uma gameplay Que eu nem... Nem é tipo Conteúdo Nem é o Minecraft Só eu falando besteiras Gameplay relaxante Cadê minha casa? Perdi minha casa Continua a sé... Mano, imagina Fazer uma série de Minecraft Survival Vanilla Em 2022, mano Quase 2023 Fazendo série de Minecraft Vanilla Vanilla Quase eu não sei nem falar Cadê meu gato? Eu deixei ele... Não, essa aqui não é minha casa não Aí... Pronto Até o próximo vídeo Boa... Boa tarde Feliz quarta-feira Cala a banhoca!